Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo, claro, boa madrugada, dependendo do momento que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Minhas amigas e meus amigos, eu já começo dizendo que você vai sentir orgulho demais desse país de Lula ao assistir esse vídeo. Sabe aquele vídeo que nos enche de orgulho, nos deixa assim, em frissor mesmo? É esse. Nós vamos ter o presidente da PECS apresentando números ao governo Lula. Números impressionantes, que ele faz questão de deixar claro. Continuam a impressionar cada vez mais. Vocês vão ver que nessa reunião, os maiores empresários do país, de todos os setores, estavam presentes. E todos concordaram com o que foi dito pelo Jorge Biana, presidente da PECS, que evidentemente exaltou o maior presidente que esse país já teve. Eu vou trazer uma série de vídeos em cada área, mostrando como o governo Lula modificou esse país em menos de dois anos. Por gentileza, já deixa seu like e vamos ao show. Os setores estão ganhando dinheiro com esse ambiente novo que o senhor trouxe para o Brasil. Eles estão conquistando mercados no mundo e os números não deixam nenhuma dúvida. Por isso que aceitaram o convite. Aqui tem donos de grandes empresas, aqui tem dirigentes de grandes empresas e temos 22 setores da economia brasileira exportadora. que vai do audiovisual, da cultura, a frutas, a indústria, ao agronegócio. E os números são tão extraordinários que nós pedimos ao senhor que fizéssemos essa reunião. Essa reunião é para celebrar parceria do governo, através da PECS, com os setores da economia que disputam mercado no mundo. E o senhor fez 11 encontros empresariais, trouxe de volta a diplomacia presidencial que o Brasil tinha perdido nos últimos anos. O Brasil estava há oito anos sem fazer um encontro empresarial com a Alemanha. O senhor trouxe de volta, fomos lá em Berlim, o senhor foi encerrar com o chanceler. Esses 11 encontros, posso dizer, que deram uma nova vida para o setor das exportações do Brasil. E o vice-presidente fez mais dois. E o próximo, o presidente Lula está convidando, é no México, no dia 30 de setembro. E os números não param de nos surpreender e surpreender o mercado, porque talvez o mercado não esteja acompanhando de perto a dinâmica do nosso governo, a sua disposição de andar esse mundo, não importa qual continente. E aqui, presidente, nós estamos assinando 23 convênios que envolvem quase 19 mil empresas que estão nesses setores. Por isso que é difícil, quando a gente fala assim, nesses convênios são 537 milhões de reais, mas que envolvem 280 bilhões de reais nas exportações. Mas é isso mesmo. Porque a representação de cada uma plaquinha dessa aqui envolve milhares e milhares de empresas. Só a Apex trabalhou o ano passado com 17 mil empresas. 40% delas microempresas. E isso não para de crescer. Nós vamos ter que... Essa era uma meta para ser alcançada pela Apex no nosso planejamento ano que vem. Nós alcançamos o ano passado. E agora estamos nos desafiando a fazer mais. E aí eu queria falar algo também importante, nesse ânimo que eu estou, eu que fui prefeito, governador duas vezes, senador, vice-presidente do Senado, mas eu gosto de estar no fazimento. Eu gosto de estar vendo as coisas acontecerem. E é incrível como depois de um período horrível no nosso país, que inclusive encerrou-se com uma pandemia, a gente possa estar vivendo um ânimo tão grande que eu sinto nos setores, graças, óbvio, ao ministro Haddad, que tem criado um ambiente econômico para que a gente possa ir para frente. É um vice-presidente Alckmin que trouxe de volta a indústria para o setor importante do crescimento econômico. E, claro, o ministro Favra ali, são 188 mercados abertos. O ministro Favra também é incansável nessa luta conosco. O Brasil buscando dar segurança alimentar no mundo e garantindo a nossa. Em primeiro lugar, garantindo a nossa, depois, obviamente, tentando socorrer os outros. E os números são dessa magnitude, presidente. Hoje, aqui, nós estamos assinando esses 23 convênios, ou pondo em funcionamento esses 23 convênios. Então, presidente, a ideia desse encontro é, em vez de fazer a assinatura desses convênios num ambiente fechado, nós estamos trazendo aqui pouco menos da metade do que nós temos de convênios para assinar, para dar a largada dele na frente do senhor, na frente do líder que está nos ajudando a viver esse ambiente muito interessante no mundo. E vou encerrar dizendo que nós estamos entrando no que eu chamo de era trilionária. Eu lembro, eu já estava atuando, quando o Brasil alcançou 100 bilhões de dólares de exportações, botaram um container ali no Ministério da Indústria e Comércio, no seu governo, no seu primeiro mandato, e agora o Brasil está chegando e está caminhando para chegar a um trilhão. Falaram, você tem coragem, tem porque eu sou otimista, mas eu sou realista também. Eu nunca falaria isso se eu não tivesse alguns dados. A OCDE e o Banco Central, nós já temos números suficientes, eu falava com o ministro Haddad, quando a gente junta serviços, nós já estamos com um número de 750 bilhões de dólares. E em 2026 e 2027, provavelmente, o Brasil vai alcançar um trilhão. E na hora que alcançar um trilhão, eu estou falando de fluxo de comércio, importação e exportação, aí nós vamos estar entrando no que eu chamo de era trilionária. Mas tem um outro trilhão. O outro trilhão é dos investimentos. O mundo caiu, os investimentos no mundo, é sempre menos seis, menos sete, e o Brasil, os investimentos estrangeiros diretos no Brasil aumentaram 20%. E os números, que aí quem faz a conta é bancos centrais, os bancos centrais, eles vão se acumulando durante o período, o acumulado do Brasil já alcançou um trilhão dos investimentos acumulados no tempo. Isso é uma inveja para outros países, porque o ano ainda não terminou e nós já somos o terceiro endereço dos investimentos estrangeiros no mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos e também, obviamente, está tendo investimentos na China, mas o Brasil ganha das grandes economias e, nesse aspecto de segurança para os recursos que vêm para ficar aqui, se coloca em terceiro lugar. Essas são as minhas falas, presidente. Eu queria muito agradecer aos colegas da Apex, que organizaram o time todo da Apex, que são várias gerências que trabalham esses convênios, e dizer por um ano de 2003, maio. No ano que vem, maio, nós vamos estar completando 22 anos. Agora estamos fazendo 21 anos. Eu, lá no Acre, criei, quando era governador, nessa mesma data, agência de negócio do Acre. Pequeno, modesto. E depois o senhor me convida para vir presidir a Apex. E eu queria dizer, o senhor acho que ainda não atentou para isso, ele me cobra muito o negócio do café, que eu vou terminar com o café, mas o senhor será convidado para, em maio do ano que vem, junto com o nosso vice-presidente e ministro e os demais ministros, para inaugurar a nova sede da Apex, que não tem até hoje. A gente gasta quase 900 mil reais por mês de aluguel, nunca foi feita a sede da Apex, em dois anos do seu mandato, nós vamos entregar um dos melhores, eu vou ousar dizer, um dos melhores prédios, do ponto de vista conceitual, vai ser uma grande vitrine dos produtos brasileiros, vai ser a nova sede da Apex, ali na 903, na frente do Parque da Cidade. Já está com mais de 60% construído, essa é a surpresa que eu quero, ano que vem, o senhor poder encerrar a placa lá, comemorando a maioridade da Apex, mas também um endereço para os nossos colaboradores. E, por último, eu sou sendo muito cobrado, porque eu também já me posso sentar em alguns setores aí, porque eu sou um pequeno produtor de café. Eu planto café e ele é o que mais me cobra, e diz que o meu café não existe, que quer ver o meu café. Eu estou com o Nério ali, estou com o Juan, que está ali atrás, em pé, da capital do café, o Juan é meu guru, também me ensina, e eu já fiz a primeira colheita. E, olha, o que é que é o Brasil? Eu plantei o café, o ministro Fávaro sabe bem disso, também me ajuda, a saca de café do meu café estava a 450 reais, quando eu plantei, um pouquinho antes do governo do presidente, não era governo passado. E a saca de café, hoje, eu abri para ele, está 1.500 reais no meu café. Então, eu acho que acertei também aí nos negócios. O ministro Alckmin disse que eu fiz o melhor negócio do mundo. E eu já fiz uma colheita de 1.100 sacas, aí eu trouxe um pouco para ele, ele reclamou, falou, mas você tem uma colheita de 1.000 sacas e vem trazer um pouco de café para mim? Eu quero mais! O presidente falando comigo. Mas, hoje, eu trouxe aqui o kit para fazer um cafezinho para ele, do meu café, café da Amazônia, é um robusto amazônico. E isso mostra o que é que estamos vivendo, as oportunidades que nós estamos tendo. e é graças a esse ânimo seu, essa disposição sua de andar. Eu nunca vi ninguém tão disposto, conheço o presidente há mais de 40 anos, mas é incrível como ele contamina a gente com essa dinâmica, não tem sábado, não tem domingo, e nos afiando sempre. E eu sempre aceitei o desafio dele. Por isso que eu estou na Apex, muito feliz, muito animado, e eu digo, se nós fizermos tudo isso até aqui, nesses últimos dois anos, nós vamos ter que dobrar a aposta e ir muito mais longe. Obrigado, presidente, obrigado a todos que nos afiam. É ou não é uma fala de emocionar? Número mais importante da fala? Claro que todos os números são gigantes. O Brasil é o terceiro país em investimento estrangeiro, ficando atrás só dos Estados Unidos e da China. Vamos concordar? Não é fácil bater esses dois gigantes. Mas ser o terceiro gigante também não é nada mal. Vocês concordam? Gostaram dessa fala? Eu tinha razão? Mete o dedo no like, comenta e passa adiante. Nós estamos simplesmente vivendo a era do maior presidente que esse país já teve. A era de um trilhão está aí. Muito obrigado a todos vocês. voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives. Tchau!